Olá, meus seguidores do canal, estamos aqui para mais uma aula do canal de hoje. O que nós vamos aprender na aula de hoje? É bonito uma casinha bem feitinha assim, né? Nós vamos aprender hoje como que faz essa casinha de modo simples e prático. Mas, essa aula serve para as máquinas de costura que tem caseador automático, tá? Então, se a sua máquina tem o caseador automático de um passo, você não sabe costurar, Nessa eu vou te mostrar como é fácil fazer uma casinha perfeita desse jeito. Então, vamos lá, olha. Primeiro, você precisa ter uma máquina de costura que tem o caseador de um passo. Mas, como que eu sei qual é o caseador de um passo na minha máquina de costura? É o seguinte. A máquina de costura que tem caseador de um passo, ela vai ter desenhado aqui um caseador fechado, tá vendo? Apenas o caseador completo. E aqui na máquina vai ter essa alavanca aqui atrás, ó. Tá vendo essa alavanca aqui? Que na hora que abaixa, você aciona o caseador. Deu estralinha, aciona o caseador, tá bom? Então, essa aula vai ser para esse tipo de máquina. Se sua máquina tem esse caseador, deixa aqui como fazer isso. Se sua máquina do caseador for diferente, assista também essa aula, porque tem algumas dicas interessantes que servem também para outros tipos de casinha na máquina de costura, tá bom? Você vai tirar proveito. Não esquece de seguir, quem ainda não é seguidor, clica aqui, olha, no íconezinho Shop das Máquinas. Segue o nosso canal, porque sempre temos aulas grátis para você aprender de graça sobre máquinas de costura. Então, vamos lá. Já estou aqui com a máquina de costura. Vou usar hoje uma máquina Singer Facilita Pro, mas essa função tem diversas máquinas de costura, tá? Basta fazer como eu digo aqui. Então, como que eu seleciono para costurar a casinha? Primeira coisa é usar a casinha, a sapata própria para casinha. Essa aqui, olha. Sapata para caseador de um passo, ela tem essa entrada e saída aqui para desligar o caseador quando der o comprimento. Esse tipo de sapatinha aqui também, ele tem aqui atrás, olha, a função que você coloca o tamanho do botão. Então, à medida que eu posicionei aqui, olha, a casinha vai sair exatamente do tamanho do botão que eu coloquei aqui atrás. Legal, né? Então, você põe o botão aqui e a casinha vai sair exatamente igual. Então, vamos lá. Como que eu coloco a sapatinha aqui, olha. Já posicionei o tamanho da casinha lá. Agora, eu vou colocar a sapatinha na máquina de costura, olha. Eu venho com a sapata aqui na máquina. Posiciono a haste do calcador aqui. Ela funciona com haste de engate rápido. E vou baixar ela aqui, olha, para encaixar, olha. Já encaixou, certo? Aqui, então, eu vou já dar uma antecipada, mas na hora de costurar eu vou repetir esse passo. Na hora que a sapata estiver colocada, com tecido embaixo, eu vou abaixar a alavanca de acionamento do caseador. E vou posicionar a sapatinha aqui, olha, no final dela. No caso, não é final, é o começo, tá? Ela vai ter que estar encostadinha aqui, olha, que é o começo da casinha, certo? Então, a alavanca, olha aí. Você viu que ficou encostadinha na sapatinha, certo? Então, eu sei que a casinha vai começar aqui, tá bom? Mas vamos, então, para preparar o resto da máquina de costura. Vamos preparar. Então, tá aqui, olha. Vou colocar a máquina na posição do caseador, olha. Tá em zigue-zague, vou girar ela até a posição de casa. Selecionei casa. Aqui em cima é o seguinte. A abertura do zigue-zague eu vou pôr no máximo, olha. Zero é a costura reta, seis é o comprimento máximo do zigue-zague. Aqui a agulha tem que estar no centro, aqui não precisa mexer, que é a regulagem da tensão da linha. Se quiser soltar um pouquinho, você pode, mas normalmente não precisa nem mexer, tá? Se o tecido é muito fino, você solta um pouquinho para ele não franzir a lateralzinha da casa. Mas, normalmente, não precisa mexer. E aqui, então, que é o comprimento do ponto, é que determina o seguinte, olha. Essa casinha aqui, eu posso fazê-la mais cheia ou assim do jeito que eu fiz essa. Se eu quiser ela mais fechadinha aqui, os pontos mais pertinho do outro, é só eu colocar aqui antes do número um, tá? Aqui eu coloquei no um, eu fiz essa medida aqui que vocês viram. Se eu quiser mais cheia, eu diminuo. Vou fazer uma mais cheia daqui a pouquinho para vocês verem, tá? Bota a diminuir já, porque eu já fiz a um aqui. Quanto menos eu diminuir aqui, mais cheia vai ficar. Não pode ser muito, senão ela não vai andar o tecido. Então, tá aqui, ó. Coloquei um pouquinho antes do um. Vou colocar o tecido na máquina. Vou posicionar a sapatinha. Puxo ela toda para frente aqui, olha. Empurro a alavanca lá. Agora, então, vamos fazer a casinha. Está tudo configurado. A máquina vai fazer o resto sozinho agora. Já posicionei a sapatinha no início da casinha. E vamos lá. Espera aí, que eu tinha colocado para encher a bobina. Tem velocidade baixa para vocês acompanharem o movimento da máquina, tá? Mudou de posição. Finalizou a casinha. Está aqui, ó. Certo? Olha aí. Essa aqui eu fiz com um pontinho mais cheio, como eu falei para vocês, né? Então, se eu quero fazer ele mais cheio aqui, ou menos cheio, essa densidade eu regulo aqui, né? Agora, aqui que a casinha está pronta, eu vou dizer um segredinho importante para vocês que trabalham com máquina de costura, querem fazer serviço profissional aí, querem evitar acidentes, ó. Sempre que terminar a casinha, eu vou mostrar para vocês aqui alguns acessórios. Tesourinha de arremate. E o abridorzinho de casa. O abridorzinho de casa, existe ele grande. Existe ele tipo canivete, ó. Chique, né? Tipo canivete. E tem o abridorzinho de casa comum, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ele é pincelzinho de limpeza, e ao mesmo tempo ele é abridorzinho de casa. Assim, ó. Você abre aqui, ele tem o abridor de casa, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Como agora concluir a costura de um modo profissional. Terminei a casinha aqui, ó. Com a tesourinha de arremate, eu não tenho perigo de estragar a costura. Eu venho aqui, ó. Olha o arremate. Tá vendo? Perfeito, ó. Vou na parte de trás da costura, a mesma coisa, ó. Não tem perigo de cortar a costura. Certo? Agora, e para abrir a casinha e não estragar? Porque sempre, muitas costureiras têm medo de usar o escravo, porque eles rasgam aqui, ó. Mata a costura. Aqui um segredinho de costureira profissional. Eu aprendi com algumas costureiras em confecção. Elas fazem o seguinte, ó. Pega um alfinete, coloca aqui no final da casinha, ó. Peraí. Deixa eu pôr aqui para vocês verem, ó. Coloca no final da casinha. Só que antes de chegar a costura de arremate. Tá vendo aqui, ó? Vou pôr por trás para vocês verem. Ah, não apareceu por trás. Mas é assim, ó. Dá para você ver que ele está antes... Para que serve esse alfinete aqui? Eu vou pegar o abridorzinho de casa. Vou usar esse canivete. Vou usar esse que é maior para não ficar a minha mão na frente. Eu vou pegar o abridor de casa. Vou colocar ele aqui no começo. No começo da costura, olha. No começo da casinha. Enfio ele. E agora eu vou rasgar a casinha. Foco. Foco, câmera. Aí, ó. Ele encosta no alfinete, ó. Mesmo que eu fosse, eu não rasgo a casinha. Porque o alfinete limitou. Olha aí, ó. Certo? Então, sempre faça isso quando for abrir uma casinha. Para você evitar rasgar a casinha. Tá bom? Coloca o alfinete no final. Esses abridorzinhos de casa. Todos eles aqui. E essa tesourinha de arremate. E esse acessório aqui de fazer casinha. Tem aqui nesse site, ó. Shopedasmáquinas.com.br Eles tem para vender. Tá bom? Gostou da aula? Uma aula simples e prática de como fazer casinha. Uma casinha perfeita na sua máquina de costura. Olha só que coisa mais linda, né? A casinha na sua máquina de costura fica perfeita. Com o caseador automático da máquina. Agora que você já sabe. Dá o seu like aí. E me segue aí. Porque tem lá no canal. Já tem como fazer casinha com outros modelos de caseador. Aquele caseador de quatro passos, tá? Vai lá na aula e assiste. E eu vejo vocês na próxima aula do canal Shop das Máquinas.